Música Salvador, tava quieta até você chegar Teu olho sabe me procurar Olha aí pra você de casa, estamos começando o programa Segredos do Chefe desta sexta-feira Hoje, primeiro de dezembro, oficialmente começamos hoje o décimo segundo e último mês do ano de 2017, né? Então, pra você de casa, nós temos uma tradição É o último mês do ano, é o mês das comemorações natalinas, né? Então, nós precisamos fazer algo que atraia boa sorte, né? A Kabbalah conta, né? E também os judeus, né? Toda religião prepara um doce com frutas secas Como nozes, amêndoas, né? Como passas A maçã também é considerada uma fruta de boa sorte Então, hoje nós vamos ter um bolo de aveia com nozes Delicioso, pra celebrar a chegada desse novo momento Dessa nova etapa, desse novo mês Do último mês do ano de 2017, né? Isso pedindo já boa sorte pro ano de 2018, tá bom? E tem mais, hein? Fora esse bolo bem gostoso, eu vou lhe ensinar a fazer uma sobremesa Que você prepara em 5 minutos Às vezes, menos do que isso Vamos anotar os ingredientes? Pega o seu caderninho de receitas Deixa separado aí do lado Que eu quero aproveitar pra lhe desejar Neste 1º de dezembro e nesta sexta-feira Paz, harmonia e saúde pra você e pra toda a sua família Namiohoringikyo Muito boa sorte É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora sim, Juninho Vem nos ingredientes da receita Ó, você vai precisar de 1 xícara e meia de aveia em flocos finos 10 colheres de sopa de açúcar mascavo 3 gemas 1 xícara de chá de nozes picadas 1 maçã fuge, ralada ou picadinha também 3 colheres de sopa de uva passa preta 1 colher de chá de canela em pó 1 colher de chá de fermento em pó 6 claras batidas em neve 1 colher de sopa de açúcar de confeiteiro para a decoração Gente, depois eu passo os outros ingredientes, tá? Ó, tem uma parte desse bolo Que a gente pede pra você espalhar num tabuleiro, levar ao forno A aveia com metade do açúcar Mas se você quiser, você pode fazer aqui em cima do fogão Na chama do fogão É só você pegar uma frigideira antiaderente E aí nós vamos só dar uma leve torrada Uma leve dourada na aveia Se for feito aqui em cima, não pode misturar o açúcar logo Por quê, chefe? Porque ele vai derreter, vai virar um caramelo Vai virar um mel Mel de rapadura, que é o açúcar mascavo E aí não vai dar certo Então primeiro a gente faz assim, ó Deixa a frigideira ficar bem quente Pra depois colocar a aveia, entendeu? Hoje eu tenho um desafio Bater essas claras em neve Usando um batedor de arame A moda antiga, ou seja, o famoso fuê Claro, né gente? Naquela época imagina, né? Nos palácios de antigamente Você acha que tinha batedeira? Tinha coisa nenhuma Era na mão Quantas vezes a nossa mãe não fez omelete Batendo com um garfo num prato? Hã? Um monte de vezes, né não? Agora é hora da gente botar pra funcionar O MUC Tá ali aquecendo Vou pegar aqui um bom batedor Vou pegar aqui um bom batedor Porque depois que você perde essa coisa de se adaptar em fazer manualmente, né? A gente fica só no costume de que? Tudo recorrer à batedeira Mas é claro que a gente pode sempre fazer assim Ó, ó, ó Deixa um pouquinho aqui Opa, já tá bem quente Coloca aveia Gente, pode ser flocos finos Ou flocos regulares, tá? Se quiser que fique um, né? Um bolo mais assim Mais rústico Aí aquela aveia Em flocos regulares Ok? Agora eu vou só Ficar de olho aqui Porque ela vai começar a torrar Eu não vou nem dizer assim Juninho me avisa Porque ele vai mostrar Eu batendo aqui agora Aí ele não vai ver ali A parte que a aveia Ela vai ficar Mais escurinha em volta Mas eu vou ficar vendo daqui, tá? Aqui, ó Bateu em neve Acrescenta as gemas E aí Bate um pouco mais, tá? Também não precisa bater em neve Muito firme, não Tá? Se preocupa com isso, não Deixa essa mistura aqui Dá uma olhadinha assim em volta Ver a cor da aveia Já vai ficando o cheirinho de aveia torrada, gente Hum, fica um cheiro bom, hein? Deixa mais um pouquinho aqui Aí você vai ver depois O que é que a gente vai fazer Com o açúcar nesse caso, né? Porque a gente disse pra colocar aveia Com metade do açúcar Botar no forno pra dar uma douradinha, né? E dessa vez a gente tá fazendo Direto numa frigideira, né? Eu vou já mostrar pra você O que é que você vai fazer, tá? Pronto E tá bom Não precisa mexer mais Eu vou só cuidar da aveia pra... Ó, já tá ficando bem marronzinha, né? Que é pra ela não queimar Desliga o fogo Junto da aveia Acrescenta o açúcar mascavo E aí eu vou pegar uma colher Um garfo mesmo, né? E a gente vai misturar tudo aqui, ó Tá desligado o fogo já, tá gente? É só... Pra dar um toque Desse açúcar Junto com A aveia Olha isso Feito isso Nós vamos levar essa mistura Na massa do bolo, tá? Então vem direto pra cá Prontinho E agora Mistura um pouco mais Nós temos uma massa Começando A tomar Forma Ah, a forma que a gente escolheu Foi essa forma Tipo forma de bolo inglês Tá bom? Vamos aqui Chegou a hora Da gente colocar Ah, deixa eu separar isso aqui Que isso aqui é pra depois, tá? O liquidificador tá aqui No meio Pronto Trazer pra cá Chegou a hora da gente preparar A maçã Pra gente colocar aqui dentro Tá? Então vamos aqui, ó Maçã fujê bonita, né gente? Parece até uma Maçã cenográfica Tão brilhosa E a casquinha da maçã, né? Olha isso E só precisa Uma maçã Olha isso Só fazendo um pouquinho De maçã picada Prontinho Tá aqui, ó Pois a maçã Mistura A maçã Na massa Desse bolo Maravilhoso Tava o negócio aqui da frente, né? Desse bolo maravilhoso Agora Aquele toquinho só De canela Porque é uma colher de Chá Né? As uvas passas Também O fermento Em pó As nozes Chefe, eu posso Colocar castanha? Gente Sempre, tá? Mas Quando chega nessa época De final do ano Aí a gente quer Colocar um pouquinho De nozes, né gente? Pra ficar bem gostoso Tá bom? Então tá aqui, ó Tá pronta a massa A forma Devidamente Untada Tá pouco polvilhada Mas você pode colocar Mais polvilho Mais farinha Pra aderir bem Na manteiga Agora A gente Acrescenta aqui A mistura Olha isso E leva ao forno De 200 graus Por 35 minutos Tá bom? Forno de 200 graus Por 35 minutos Vem aqui Gente Quando eu era pequeno A minha mãe fazia Uma sobremesa Que eu amava É muito simples De fazer E eu quero Compartilhar Com vocês Essa sobremesa Geralmente Quando a gente Vai fazer As compras De casa A gente não põe Lá uma latinha De goiabada Né? Dessa vez Você põe também Creme de leite E um refrigerante De laranja Ah Pode ser feito Com guaraná também Eu acho o sabor Com refrigerante De laranja Mais gostoso Nós vamos fazer Uma sobremesa Que é um creme De goiaba Ou um creme De goiabada Gente É muito Simples E muito Gostoso Presta atenção Uma latinha Daquela de goiabada Daquela maior Porque agora tem uma menorzinha Assim Não É daquela Tamanho padrão Tá? Eu vou primeiro Colocar aqui O creme de leite Aí eu vou pegar E colocar O creme De leite No liquidificador Eu vou ver Mais ou menos A quantidade Que ficou aqui Na vasilha Tá? É uma lata De creme de leite E a mesma medida Você vai colocar De refrigerante De laranja Ou guaraná Ok? Então eu vou abrir Aqui o refrigerante Esse é laranjada E eu vou colocar Na mesma quantidade Que estava aqui O creme de leite Pronto Aí nós vamos colocar No liquidificador Olha isso, hein? Depois Você vai colocar Toda a goiabada Põe Metade da lata E aí Dá uma batida Primeiro Aproveita Que está triturando Põe mais um pedaço Tritificador Na velocidade Mais alta Tá, gente? O último pedaço Só que agora Nós vamos usar O pulsar Agora a gente abre aqui E começa a perceber Se tem alguma dificuldade De puxar Se tiver Você põe um pouquinho De refrigerante E vai no pulsar E vai no pulsar De novo Agora vamos ver Ó Creme Ele vai ficar Bem lisinho Desliga o liquidificador E nós temos pronto Uma sobremesa Deliciosa Vamos colocar Vamos colocar esse creme Para gelar Para ficar Bem geladinho E bem gostoso Claro Se você quiser fazer render E colocar mais creme E colocar mais creme de leite Para diluir mais o doce Você pode colocar Fica a seu critério Mas agora você aprendeu Como fazer De uma lata De uma goiabada Uma sobremesa Cremosa E super prática Tá bom? Não esqueça Que nós temos Uma decoração especial Nesse bolo Tá? Que é Com açúcar De confeiteiro Olha isso Ó A gente põe aqui Por cima Fazer aquele bolo Nevado Sabe? Com açúcar De confeiteiro Olha que bonito Agora a gente vai preparar Para finalizar Final de contas Nós temos Um delicioso Bolo Com frutas secas Bolo Para atrair Boa sorte E temos também Um delicioso E prático Creme De goiabada Sobremesas gostosas Para um mês Maravilhoso Tá bom? Você de casa Não esqueça Que todas as receitas Do programa Você encontra No blog Do programa É só você acessar Segredosdochefe.com.br Não vai esquecer Segredosdochefe.com.br Receitas prontas E o programa de hoje Vai ficando por aqui Desejando a você Um excelente Mês de dezembro Seja bem-vindo Mês de dezembro Às nossas vidas Excelente final de semana Para você A gente se vê agora Segunda-feira Meio-dia e meio Aqui No SBT No estado do Amazonas Na sua TV em tempo Tchau, tchau 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 Tchau